Ela está aí e não foi revogada. Alguém até chama atenção para isso, não me lembro agora se é o Didier ou se é o Câmara, ele fala assim, se a lei 13.146 quisesse, poderia ter revogado a 10.216, mas não revogou, não mexeu nela. Então, para mal ou para bem, a 10.216 está aí e ela já prevê, desde 2001, no artigo 6 do parágrafo único, inciso 1º, o quê? A internação voluntária. Ora, se o sujeito pode se auto-internar, faz algum sentido que ele possa requerir a sua própria interdição. Não chega a ser algo tão absurdo assim. Segundo problema, 748 do CPC. Na nossa visão, você tem que combinar o 748 do CPC com o 1769 do Código Civil, que se refere à deficiência mental ou intelectual, e não mais à redação original do CPC, que era doença mental grave. Me parece que a nova redação impressa pela 13.146 é muito mais adequada, além de ser uma redação muito mais politicamente correta do que a redação que foi utilizada pelo CPC. Os slides vão ficando maiores e a coisa vai se complicando. Mas quero dizer uma coisa, eu vou adotar o método dispositivo só até o final. Quando eu entrar nas dúvidas... Eu vou fazer uma questão muito mais potento. Obrigado.